Quem não gosta de brincar em parques de diversões? Eu não sei você, Dri, mas eu adoro. E para que um parque desses funcione é preciso ter licença, autorização, vistorias. Ou seja, é necessário cumprir regras e normas. E sem um parque esse acompanhamento faz tanta diferença. Imagina quando se fala em áreas essenciais para o país, como saúde, água, telefonia. É para isso que nesses setores também existem regras a serem cumpridas. Não dá para brincar com isso. E quem cuida disso tudo são as chamadas agências reguladoras, que contam com o suporte jurídico da AGU. Quer saber mais? Fique com a gente. O Farol está só começando. Em 5 segundos, me fala o nome de 3 agências reguladoras. Agências reguladoras? Pô, não sei te informar. De verdade. Me diga o nome de 3 agências reguladoras em 5 segundos. A ANAC, o DETRAN e... A INTEL? ANATEL? Em 5 segundos, me fala o nome de 3 agências reguladoras. Ai meu Deus, DETRAN? Ai não, não faço ideia. Reguladoras de quê? Me fala o nome de 3 agências reguladoras. A ANEEL, a ANCINE e a ANATEL. É isso aí. Me fala o nome de 3 agências reguladoras. Não sei. Certeza? Reguladoras? As agências reguladoras são as principais instituições responsáveis por controlar e fiscalizar o bom funcionamento de setores importantes para o país, como energia, transporte, saúde e telecomunicações. Essas autarquias especiais surgiram lá nos anos 90, quando houve uma grande privatização de serviços públicos que precisavam ter sua qualidade fiscalizada. Isso para garantir à população uma boa prestação desses serviços. A agência reguladora, da forma como ela foi instituída no Brasil, ela tem um papel fundamental para trazer um bem-estar para toda a população. Ela pode editar e trazer a vigência de portarias e resoluções que vão tratar das especificidades técnicas e para atendimento de eficiência daquele setor. E a AGU dá um apoio muito importante ao trabalho das agências reguladoras. É uma consultoria jurídica especializada que auxilia na elaboração das normas de fiscalização, nas licitações e até na hora de cobrar as multas aplicadas pelas agências e defender o trabalho delas na justiça. Existe um diálogo permanente com todas as áreas das agências, né? E um assessoramento muito intenso. A gente consegue oferecer o melhor assessoramento e a melhor consultoria jurídica para as agências hoje em dia. Já entendeu um pouquinho mais do assunto, né? Agora você tem 5 segundos para responder a seguinte pergunta. Qual agência reguladora tem relação com aeroportos e aviação civil? ANTAC, ANAC, ANP, Ministérios dos Portos e Aeroportos. Acertou quem disse ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. E sabe para que ela serve especificamente? Vou te dar um exemplo. Imagina você comprar uma passagem de avião, planejar toda a viagem e descobrir que vai ter que pagar a mais porque a empresa aérea decidiu que o trajeto que você vai fazer vai ter conexão. Isso pode? Não, né? A AGU e ANAC confirmaram na justiça que essa responsabilidade é das empresas aéreas. Confere no VT. A AGU quer saber, você gosta de viajar de avião? Amo viajar de avião. É muito bom. Amo viajar de avião. Amo. Amo viajar. Gosto. Gosto muito. E qual é a sua opinião sobre serem cobradas tarifas pelas conexões até chegar ao destino final? Ninguém gosta de pagar taxa nenhuma, né? Não só sobre viagem, mas na vida como um todo. Acho que ninguém gosta de pagar nenhuma taxa. Não acho justo, porque a passagem já é bem cara. Quando eu fui mesmo, eu tive que fazer vaquinha, arrecadar para poder pagar a passagem, hospedagem. E ainda tem o negócio de pagar a bagagem, se for mais, tem que pagar por conexão ainda. Não. De jeito nenhum. Não concordo. Não, não é justo não. Por que pagar a taxa, né? Se já está incluído tudo lá na passagem de avião, até chegar ao destino, já está tudo pago. Eu acho um completo absurdo, porque se você já pagou a passagem, não faz sentido ele colocar uma taxa no meio do caminho. Porque você já está pagando pela passagem, né? Que eu acho que já deve ser bem caro, dependendo do lugar. E ainda pagar uma taxa? Acho que não. Porque, igual falou, já está bem elevado os preços. Tem algumas taxinhas também já que pagam de mala e tudo. Então, acho que não. Até porque a conexão é por conta deles mesmo, né? Então, não é justo. A verdade é que não seria nada bom pegar voos com conexões e a cada trecho ter que pagar um valor extra para uso e manutenção da infraestrutura dos terminais, não é? Era assim que aconteceria com os viajantes que passam pelos aeroportos do Brasil se não fosse a atuação da AGU junto à ANAC. Eu explico. Essa tarifa foi criada em 2012. A norma determinava que caberia ao explorador da aeronave arcar com esse pagamento. Em 2022, a norma foi revista e uma nova lei criada. O texto novo determinou que a fixação das tarifas aéreas seria feita por meio da Agência Nacional de Aviação Civil e não mais pelo texto da Lei Federal. A ANAC manteve, então, a cobrança para as empresas aéreas. Desde a vigência da lei, um sindicato que representa algumas dessas empresas foi à justiça pedindo que essa tarifa fosse paga pelos passageiros. Por base disso, nós defendemos que caberia à empresa aérea o pagamento dessa tarifa. Até porque quem realmente se beneficia com a conexão não é o consumidor final, não é o usuário da passagem aérea. Me conta aqui, se hipoteticamente alguém lhe dissesse que esse brinquedo aqui não passa por manutenção há anos, você teria coragem de subir? Eu não. Segurança é importante demais, né? Ainda bem que não é verdade. Pois é, e quando a gente fala em segurança, não vale só para brinquedos os parques, não. É indispensável para qualquer serviço ou produto que a gente use no dia a dia, como os celulares. Bem lembrado, um celular fora dos padrões pode ser uma montanha russa de problemas. E quem está no comando desse mundo tecnológico é a Anatel. O jornalista Ali Kalouti levou um susto com o celular. O aparelho esquentou de uma hora para outra e o carregador queimou. Estava carregando há pouquíssimo tempo. Então, quando eu fui pegar ele, a bateria já estava muito quente. O celular estava bem quente assim. A cabecinha do carregador também estava quente. Então, eu fiquei um pouco preocupada. O carregador também queimou. Não funcionou mais. Eu tive que comprar outro. O Brasil é um dos países com mais aparelhos de celular em uso, totalizando 258 milhões em 2024. Uma média de um smartphone para cada habitante. E segundo a Anatel, mais de 60% dos aparelhos comercializados em algumas plataformas em 2023 não eram homologados. Ou seja, não passaram por fiscalização da agência. E foram vendidos sem que os consumidores soubessem disso. De acordo com a Lei Geral de Telecomunicações, cabe à agência expedir ou reconhecer a certificação dos aparelhos observados os padrões e normas por ela estabelecidos. O objetivo é garantir a segurança do equipamento para os consumidores e para as redes de telecomunicações. Basta uma simples busca na internet para identificar os diversos acidentes, inclusive com óbitos de criança, ou em âmbitos de explosões de baterias e choques elétricos. Equipamentos não certificados também são utilizados por criminosos para, dentre outras coisas, roubar dados dos usuários. Recentemente, um site de comércio eletrônico contestou na Justiça as regras da Anatel que regulamentam o comércio online dos celulares. Um despacho da agência, publicado no dia 21 de junho de 2024, deu prazo de 25 dias para que as plataformas se adequassem às normas sob pena de multa que poderia variar de 200 a 6 milhões de reais. A AGU conseguiu manter a competência da Anatel para fiscalizar a venda dos aparelhos celulares não certificados. Felizmente, tanto a primeira instância como o TRF1 se mostraram sensíveis à saúde da população e à segurança pública quando deferiam os preços luminários, garantindo assim o exercício das atribuições legais da Anatel. É muito bom a gente saber que material a gente está comprando. Então, esses celulares, eles têm que ser regulamentados sim, caso o celular fique muito quente, queime, ele pode prejudicar a nossa saúde, a gente pode até se machucar. A seguir, o Combo Perfeito, diversão e saúde. É a nossa próxima atração, não saia daí! Agora, Ingrid, não é nada engraçado precisar de um socorro médico e ele ser negado, né? Pois é, ainda mais quando se fala em saúde. Mas você acredita que alguns clientes de plano de saúde já sofreram com isso? E aí a pessoa teve que correr para o SUS. E aí a gente pergunta, é justo isso? A Agência Nacional de Saúde Suplementar acha que não. E a AGU, representando a ANS, cobrou das operadoras o valor gasto com quem tem plano. Olha só! Agora o papo é saúde. Isso mesmo. Apesar desse cenário todo, esse é o assunto da vez, acredita? Você vai entender. E se a gente chamar o SUS de Roda Gigante? Olha, não estou ofendendo ninguém. O que estou querendo dizer é que ele tem altos e baixos. Nem sempre anda na velocidade que muitos gostariam, mas se não fosse ela, o parque aqui ia perder toda a graça. Já quem tem plano de saúde e quer uma coisa mais rápida, aí sim tem que buscar um brinquedo como a montanha russa. Mas assim como a Roda Gigante, é brinquedo do mesmo jeito. Diverte quem procura e ainda permite que todo mundo tenha uma visão ampla do sistema. Agora vê só, a gente sabe que a fila do SUS é maior, né? Afinal, tem muito mais gente querendo andar nessa roda gigante. Quer um número? 150 milhões de brasileiros. Já o plano de saúde tem bem menos que isso. E essa galera ainda paga um extra, que é a mensalidade. Nada baratas, né não? Só que aí, na sua vez de brincar na montanha russa, vem a surpresa. O plano diz assim, não vou fazer esse procedimento, procure o SUS. O SUS, que é uma mãe, não vai rejeitar ninguém, claro. Mas essa mãe tem advogado. Não, pera, advogada. Sabe o nome dela? A Advocacia Geral da União. A Agência Nacional de Saúde Suplementar cruza os dados de quem tem plano com quem recebeu atendimento no SUS. E aí passa para a AGU, que por sua vez, ajuiza ações contra as operadoras privadas, para que elas paguem ao SUS o que o SUS gastou com esses atendimentos. Só em 2023, 77 milhões de reais foram recuperados. Apesar de atendido no estabelecimento público, como a responsabilidade é da operadora para arcar com os custos, compete à ANS fazer essa checagem de informações e fazer então a cobrança a essa operadora do plano de saúde para que ela arque com os custos desse atendimento. Atuação mais que importante, né não? Que demais! Nesse parque aqui, quase tudo tem minério. Ferro, alumínio e outros elementos essenciais. Mas a extração e transformação desses minerais em brinquedos não acontece por acaso. Passa por licenças, autorizações e tudo tem um propósito. Proteger o meio ambiente e a integridade dos recursos que não duram para sempre. E quem se aventura em desrespeitar essas normas não fica impune. Olha só! Você sabe o que é basalto e para que ele serve? Não tenho a mínima ideia. Basalto? Não. Faz a menor ideia? Não. E para que é usado? Você tem uma noção? Também não. É um mineral. Que eles usam para concretar? Resposta certa. O Euler, que é engenheiro civil há 12 anos, vai explicar melhor para a gente. Basalto é uma rocha, ou seja, um conjunto de minerais assim como várias outras ao redor do planeta. Ele é muito utilizado na construção civil. Aqui embaixo nessa calçada se utiliza brita, ou seja, pode se utilizar basalto. Aqui nesse concreto aqui desse caminhão betoneiro que acabou de passar, também tem brita, tem basalto. Deu para ver que essa rocha é muito importante para construir prédios, casas e estradas, né? Mas para explorar esse material que está presente na natureza, é preciso obter licenciamentos e autorizações específicas. E quem cuida de tudo isso é a Agência Nacional de Mineração. Essa importância dos bens minerais, a Constituição considera esses bens, bens da União. Por quê? Para garantir que o aproveitamento deles seja feito de forma racional, no melhor interesse público, evitando o aproveitamento predatório. Ou seja, explorar basalto sem permissões necessárias é ilegal. A AGU teve que intervir em um caso desse tipo. Uma mineradora extraiu e vendeu basalto sem autorização, entre 2010 e 2011, no município de Candói, no Paraná. Além de responder pelos crimes de extração de minério e usurpação de bem da União, a empresa teve que ressarcir R$ 4,6 milhões aos cofres públicos. A demanda condenou no âmbito criminal e a reparação de danos. Essa reparação de danos, como os danos ao patrimônio da União, aí a PRU da 4ª Região entra para cobrar essa reparação desses danos. A PRU 4, que o doutor Tiago mencionou, é a Procuradoria Regional da União da 4ª Região, unidade da AGU que fez um acordo com a empresa mineradora que pagou pelos danos. Isso possibilitou esse ingresso de um valor considerável nos cofres da União e também com que essa ação, que duraria ainda mais 5, 10 anos, tramitando e com custos para o erário, pudesse ser encerrada, homologado esse acordo e feito esse pagamento. E agora uma pausa na diversão, porque no próximo bloco... Luz, estrada e ação. Atuações da AGU que impactam a vida dos consumidores. É já já! Quanto será que custa a conta de luz de um parque de diversões como esse? Não deve ser barato, né? E se eu te falar que se não fosse a atuação da AGU, a conta de luz poderia ficar ainda mais cara? É isso e temos provas. Em pelo menos duas ações em que a AGU atuou, a ANEL conseguiu manter a tarifa de energia ou pelo menos garantiu que o reajuste não fosse tão alto. Olha só! Meu nome é Darcy Trabaixo da Silva, eu sou morador da cidade de Guarapari, no Espírito Santo, sou diretor escolar e aqui em casa a luz é uma das contas mais altas que a gente paga. Para economizar energia, a gente tem tentado diminuir a quantidade de banhos quentes e também reduzir o tempo de banho, né? E se o governo, de alguma forma, reduzisse os valores, as taxas que nós pagamos da conta, isso iria contribuir muito pro nosso bolso, pro nosso conforto e pro nosso investimento em outras áreas. Foi exatamente isso que aconteceu. A Advocacia Geral da União evitou um reajuste maior nas tarifas de energia do Espírito Santo. Isso porque a distribuidora estadual acionou a justiça para contestar uma resolução da ANEL que autorizou a utilização de créditos tributários para reduzir os aumentos que impactariam Darcy e outros consumidores. Já foi devolvido aos consumidores, naquele ano, cerca de 150 milhões de reais de créditos tributários. E isso contribuiu para uma redução média da tarifa de 3,89%. E não foi só no Espírito Santo que a AGU conseguiu impedir o aumento das tarifas. Em uma outra ação, ela conseguiu reverter aqui no Tribunal Regional Federal da Primeira Região uma decisão que havia suspendido o limite máximo do chamado preço de liquidação de diferenças. E isso não era bom para o consumidor. O PLD é uma medida que corresponde ao custo de oportunidade para retirar uma unidade de água de reservatórios para a produção de energia elétrica. E é importante que haja limites para esse PLD para que não haja descontrole tarifário, para que não haja descontrole das tarifas de energia elétrica. Na prática, a suspensão desse limite geraria um custo adicional de R$ 11,2 bilhões para as distribuidoras, resultando em um aumento de mais de 5% na conta de luz dos consumidores residenciais a depender das chuvas. Quanto menos chovesse, mais as tarifas poderiam subir. Considerando que a energia elétrica é um dos principais insumos para a composição do índice inflacionário, isso geraria a reboque e um descontrole inflacionário no Brasil. Seria, portanto, temerário retirar o limite máximo ao PLD. O TRF1 restaurou o limite do PLD, evitando prejuízos econômicos e desorganização no mercado de energia. Com isso, Dacia em Guarapari e outras milhares de pessoas espalhadas por todo o país serão beneficiadas. Eu acho que a gente precisa pensar em energias sustentáveis para que o mundo continue a evoluir, mas que junto disso nós tenhamos uma vida de menos gastos, mais confortável e consequentemente mais sustentável. Agora me conta, quem gosta de ficar em filas intermináveis para ir em um brinquedo? Ninguém, né? E na estrada, quem gosta das filas de pedágio? Falando nisso, você já ouviu falar no sistema de pedágio Free Flow? Se fosse um parque de direções, ele funcionaria como ingresso VIP para a pista mais rápida do parque. Mas como todo ingresso, tem que pagar, né? E esse sistema novo foi implantado na rodovia BR-101, conhecida como Rio Santos. Embora tenha sido contestado na justiça, a AGU conseguiu garantir a manutenção do pedágio. Isso que você está vendo aí na tela, você sabe o que é? Acredita que é um pedágio eletrônico? É o sistema Free Flow. Explica aí, doutora Ana Caroline. O que é o Free Flow? É um pórtico, um pórtico simples. A pessoa passa sem parar, ou seja, não tem mais um pórtico, uma parada, né? Para você pagar o pedágio e seguir viagem. Você simplesmente passa e o radar, ele capta a passagem, né? Tira a foto da placa e o usuário vai pagar pelo celular ou pode pagar num totem. Pode pagar de diversas formas. Então a ideia é facilitar mesmo a vida do usuário. Esse modelo de pedágio é uma aposta do governo federal para novas concessões. O primeiro foi instalado lá na BR-101, a Rio Santos, e em três pontos diferentes da rodovia. Itaguaí, Mangaratiba e Imparati, todas no Rio de Janeiro. Mas a implantação foi questionada na justiça e as multas de quem deixou de pagar as taxas, suspensas. A AGU, representando a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, conseguiu reverter a decisão. O nosso principal argumento para reverter essa decisão no TRF2, no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, foi justamente mostrar a amplitude do nosso projeto. Então nós pegamos os dados do número de usuários nesse período. Então foram mais de 11 milhões de usuários. E foram lavradas 650 mil multas, aproximadamente 700 mil multas. Então quando nós fizemos todas as análises, a gente viu que 6,5% não tinha pago. Ou seja, se apenas 6,5% não pagou, significa que a maioria conseguiu pagar. Então aquele argumento de que os usuários não conseguiam pagar, que era difícil pagar, que era impossível e que a agência não estava fazendo nada, na verdade não procedia, não tinha fundamento. E por que investir nesse sistema? Além de ser mais moderno, ele apresenta muitas vantagens para o usuário. Por exemplo, economia de tempo, já que não tem que parar nas cancelas. Economia de dinheiro, gasolina e ainda tem um impacto positivo para o meio ambiente. E para que tudo isso saia do papel, olha só que sacada. A procuradoria fica dentro da agência, né? E isso é importantíssimo, porque a gente está o tempo inteiro em contato com a área técnica, com a diretoria, com todos aqueles que estão construindo essa política. A gente realmente constrói junto. Agora vamos deixar a estrada um pouco de lado e vamos explorar os portos brasileiros. Eles são essenciais para a economia do país e, assim como as rodovias, também podem ganhar uma repaginada com a ajuda da iniciativa privada. Para isso, a ANTAC, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, realiza leilões, contando com todo o suporte jurídico da AGU, claro. Em um recente, foram arrecadados quase 5 milhões de reais, com expectativas de investimentos de mais de 73 milhões em pelo menos três estados, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E a AGU estava lá em cada etapa, desde a criação do edital até a última batida do martelo. E a diversão por hoje é só, pessoal. O programa Farol fica por aqui. Se você perdeu algum conteúdo, acesse o canal da AGU no YouTube ou nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau! E aí 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 E aí